Fala galera! Beleza? Bom gente, sabadão de carnaval, tá aí eu e meu pai, vamos no terreno dar uma roçadinha e vou mostrar pra vocês o projeto lá do terreno que logo logo eu vou implantar e vocês vão estar acompanhando comigo aí. Nossa, estou passando aqui, já são 8 horas da manhã e a praça aqui de onde eu moro, de Guapimirim, ainda tem gente aproveitando a folia. Enquanto isso eu estou indo lá para o terreno para dar uma roçada. Mas vamos que vamos, mais tarde eu estou aqui também curtindo um pouquinho. E aí pai, partiu? Hã? Vamos lá agora para o terreno da roçar, mostrar para vocês aí um dos projetos que eu quero fazer lá e vai ser um projeto bacana. Vou estar gravando bastante conteúdo aí para o canal, falando para vocês, enquanto eu roço e explico para vocês lá um pouquinho desse projeto. Então valeu, até vamos chegar. Chegar lá eu falo com vocês. Fui. É isso aí galera, chegamos. Vou pegar agora a roçadeira, pegando as coisas. Meu pai está aí abrindo a porteira. E vamos que vamos iniciar. E vamos que vamos iniciar. E vou mostrar daqui a pouco para vocês, né, esse novo projeto que eu estou a fim de iniciar. E mais um projeto aí. Espero que vocês me acompanhem nesse novo projeto. E vamos que vamos galera. O que é isso aí galera? Vamos mato como é que cresce com a chuva. Ó. Tem jeito. Vamos cortar. Aí. Estão a roçada. Matando um pouco molhado. Mas temos que roçar. Isso aí ó. Ó. Como é que cresceu. 15 dias. Como é que cresce rápido. Por isso que sempre está fazendo a manutenção, né, dando a roçada. Mas como esse tempo aqui no Rio de Janeiro, é durante, na parte da manhã, com sol, e na parte da tarde, chuva, aí o mato, ó, cresce. Bom gente. Enquanto isso, eu vou lá mostrar para vocês aí, né, esse novo projeto que eu falei de início aí para vocês do que que é. Vamos lá que eu vou mostrar. Aí está aí ó. Essa horta que meu pai iniciou. Está iniciando essa horta. Fechou um pezinho de sagu. Lá aqui embaixo, batata doce. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês o projeto. É. Não sei o que que houve. Esse aqui é o nosso pé de limão. Deu alguma doença. O bicho morreu. Está morrendo, né. Está secando aí. Não sei o que que foi. Nós não sabemos. Que pena porque esse pé de limão aqui, só ele era. Dava às vezes duas caixas de limão para a gente. Vamos descer aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês o projeto. Né, que se Deus quiser. Já vou estar iniciando essa semana. Aqui ó. Vou roçar isso tudo aqui hoje. Vem na verdade para limpar essa área aqui. Está vendo aqui esse alicerce? Aqui ó. A ferragem está aqui de pé. Esse aqui é um alicerce que já tem um tempo que eu iniciei. E agora eu vou concretizar, se Deus quiser. Acabou que deu essa árvore aqui, né. Na entrada do alicerce. O alicerce aqui, ó. Aqui ó. O alicerce aqui, né. E logo aqui na frente é a ferragem. Como podem ver. Bom gente, vou falar para vocês o que vai ser aqui. Aqui vai ser um galinheiro. Eu vou criar a galinha caipira. Vou criar a galinha caipira aqui nesse espaço. Galinha caipira, mas no modelo orgânico. No modelo orgânico. Então aqui, esse novo projeto, né. De criar galinha caipira. E está aí junto com vocês compartilhando isso. Vocês aí dia a dia. Ainda vou ter que iniciar. Aqui está uma parte do alicerce. Do outro lado aqui também. Tem a outra parte do alicerce que está ali. Mas aí cresceu bananeira. Esse coqueiro meu pai plantou. Não tinha visto o alicerce devido aos matos. Plantou o coqueiro. Aí o que eu vou ter que fazer? Vou ter que cavar em volta desse coqueiro. Remover ele para outro lugar. Para mim aproveitar esse alicerce que já está ali feito. A base dele está ali. A ferragem ali. Para mim levantar. Fazer uma parede de tijolo. E meter branca nesse galinheiro aí. Esse agora é o meu projeto. Criar uma galinha caipira aí. Um modelo orgânico. E vamos que vamos galera. Estou com esse projeto aí. De cultivar essas galinhas caipira. E vamos que vamos. Vamos ver aí o que vai dar. A galinha caipira. Nesse cultivo orgânico aí. É muito procurado. É uma qualidade de ovo mais saudável. É uma coisa com mais proteína. Do que o convencional. Essa galinha anda comprando aí. Às vezes até 30 ovos por 10. Mas termo nutritivo. De gosto e de tudo. Muda um pouquinho. Do que o ovo orgânico. Ovo com mais vitamina. Sem essas coisas de... Sem esses remédios. Vamos dizer assim. Onde a galinha vai ser criada solta. Eu tenho que comprar bastante tela. Que eu vou botar tela em volta. Para criar a galinha aqui no sistema. Ela solta. Sem estresse. Que é muito importante também. No cultivo de orgânico. Uma das exigências. É poder criar a galinha nesse sistema. Aí vai ter bastante coisa para ela pastar. Lógico que eu vou roçar um pouquinho o mato. Tirando um pouquinho. Isso aí são frutas que nós plantamos. Então a galinha vai ter bastante pasto. Ela vai ter bastante pasto aqui. Para ela se alimentar. E eu também. Poder comprar uma... Uma ração de qualidade. Ração não. É milho orgânico. É bastante coisa orgânica. Eu não vou dar essas rações convencionais não. E eu mesmo. É no caso fazer. Nossa. Negócio interessante ali. Que maneiro. Nossa. Que maneiro. Fazer a própria ração dela. Gente. Olha só que bacana. Que negócio maneiro aqui. Caramba. Muito legal. Tipo um cogumelo. É um cogumelo. Caramba. Caramba. Que bacana. Gente. A natureza é demais. É um cogumelo. Olha só que bacana. Que bonito. Que maneiro. Caraca. Essa até que foi. Que bacana. Maneiro. Então eu mesmo. Fazer. Fazer a própria alimentação da galinha. Com bastante pastagem. Para poder pastar aqui. E ter aí. Esse modelo de caipira. Modelo de galinha caipira orgânica. Então esse agora é meu projeto. Aqui no sítio aqui. De fazer essa criação aí de galinha orgânica. Vou ter muito trabalho gente. Porque tem que tirar isso daqui. Terminar de esticar aqui o alicerce. Ver o alicerce do outro lado. Fazer uma parede. Vou ver se eu faço de alcalipto tratado. Uma parte de tijolo. Subir meia parede. O restante fica alcalipto tratado. E vou ter que disponibilizar aí uma grana. Que não fica barato. Aqui no Rio de Janeiro. Aqui onde eu moro aqui. O milheiro de tijolo. É mil reais. Um real cada tijolo. Então vou ter que ir fazendo devagar. Porque as coisas são difíceis. Como todos vocês sabem. Mas vou dar continuidade nisso. É um projeto que eu quero iniciar. Que eu quero fazer. E vamos que vamos galera. Então aqui vai ser o espaço. Aqui vai ser o espaço. Onde eu vou fazer o ganinheiro. Já vi a questão do sol. Esses negócios assim. Tudo bonitinho. Que eu tive orientação aí. De alguns colegas aqui. Da EMATER. Da Secretaria de Agricultura. Que também está me dando apoio. Vou iniciar aí. Vamos embora meter branca. E é isso aí. Agora vamos lá. Passar a roçadeira lá na frente. Para ficar pelo menos o caminho. Vamos embora. Bom galera. É isso aí. O que eu vou fazer agora. Vou ligar a máquina. Ligar essa roçadeira. Para começar a meter branca. Começar a roçar aqui. E se mata. Show bem. Vamos lá. Vamos que vamos, galera. Iniciar a roçada aqui. Acompanha aí. Como já mostrei com vocês, dar uma roçada, limpar. Para permanecer limpo, né? Quando iniciar o alicerce, está tudo bem adiantado. E é isso aí, galera. Vai acompanhando aí. Vou iniciar aqui. Tenho que ter cuidado porque ali tem muito pé de fruto também, né? Então, onde eu tenho que ter cuidado para não estar cortando as frutinhas. Posicionar a câmera aqui, que vai ficar melhor. E vamos que vamos. E vamos lá. E vamos lá. Galera, vou dar uma paradinha aqui na gravação. Está começando a chover. Então, para não danificar a câmera, eu vou tirar aqui. Daqui a pouco eu mostro para vocês como é que ficou. E aí 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 aí, uma leve guaribada dei uma leve guaribadinha daqui a pouco eu vou ver se eu pego a enxada ali junto mas já já tem para ter mais ou menos uma visão aí uma leve guaribada rapidinho aí com a roçadeira e é isso aí mais uma etapa agora concluída aqui no Rio está com esse problema de chuva né semana de carnaval vai ser um período de chuva, vou pegar uma enxada agora para juntar algumas coisinhas aqui dar uma limpeza, deixar o alicerce aparente, que não está muito aparente por causa dos matos e começar a meter bronca galera mostrando aí para vocês a cada evolução desse nosso projeto do galinheiro beleza? e é luta, não é mole não não é mole não vim aqui roçar, capinar é brabo, mas estamos aí nesse projeto aí e vamos que vamos vamos produzir aí alimentos saudáveis valeu e aí e aí Tchau, tchau. 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 Bom, galera, já dei uma limpeza aqui, o alicerce agora já está aparente, né? Tirei um pouquinho dessa sujeira, como vocês podem ver, né? Está aí. Vou ter que remover esse pé de limão, né? Vou ter que colocar ele em outro lugar, porque vai passar aqui. Vou ter que remover. Vou ter que remover esse pé de coco. Esse pé de coco também vai ter que sair daqui. Ver um dia aí para mim vir, cavar, tirar ele com cuidado, né? Para mim está... Ih, caramba, que é uma desligação. Bom, gente, recapitulando. O alicerce já está aparente. Falta só... Depois eu vou ver se eu tiro essas bananeiras, né? Vou esperar. Se eu espero, já está engrossando já. Está bonitinha já, ó. E assim que tirar, tirar essas mudas também, plantar em outro lugar, né? Vou ter uma mãozinha de obra considerável, né? Tirar essa tronqueira também de bananeira daqui. Tem muito trabalho, gente. Muito trabalho. Comprar o material. Ainda tem a compra do material, gente. O material não está barato, não. Fui orçar aqui onde eu moro, né? Moro no interior aqui do Rio de Janeiro. O milheiro está mil reais, né? Então, assim... Aqui no caso, a medida é seis metros, né? E aqui, assim, por cinco. Então, eu vou gastar bastante tijolos, né? Porque eu vou levantar uma fiada aí, uma fiada boa, né? De tijolo e o resto de tela. Então, eu vou fazer uma moreta e o resto eu vou botar tela. Mesmo assim, eu vou gastar aí uma quantidade de tijolo considerável. E aqui atrás, como eu vou levantar bem para fazer o caimento, né? Eu vou gastar aí uma quantidade considerável de tijolos, né? Então, tudo isso demanda dinheiro, né? Tempo para vir aqui e estar fazendo. Aí, eu vou ter que comprar ferragem para fazer um alicerce emendando de lá aqui. Mais um pedaço para cá. Tirar esse tronco daqui. Ferragem lá. Então, acredito eu que eu vou gastar aí uma grana considerável aqui, né? Mas, vai sair. Esse meu projeto aí do galinheiro vai sair, né? É um projeto aí que eu vou tocar, né? Dessa galinha orgânica, como eu já disse para vocês, né? É um projeto já antigo. Mas, que eu vou colocar em prática agora, né? Por estar conhecendo mais um pouco essa cultura, estar conhecendo esse manejo um pouquinho mais aí com alguns amigos. Então, eu vou pôr em prática aí. E tem esse espaço, né, gente? Aí, ó. Então, temos aí que fazer algo para criar, né? Consumir alimentos mais saudáveis. Você vê, olha aqui, ó. Aqui eu tenho um pé de laranja. Tangerina pocã. Isso aqui é tangerina pocã. Essa outra aqui também é tangerina pocã. Limão, limão. Que eu vou ter que mudar de lugar. Limão, coco. Né? Aqui, bastante cana. E logo ali em cima, limão também. Tangerina, laranja. Né? Coco. Então, assim, a gente tem que aproveitar, né? Todo espaço que tem, produzir. A gente está vendo aí hoje como é que estão as coisas, né? Muito... As coisas muito agrotóxicas. Aqui é tudo orgânico. A gente não usa nada aqui defensivo químico. Ali tem um pé de mamão também. Está bonito. Pézinho de mamão. A gente não usa nada aqui, né? Defensivo químico. Essas coisas assim. Coisa tudo natural, sem agrotóxicos. As galinhas vão ser no mesmo modelo, né? Então, tem que batalhar, né? Batalhar. E produzir, galera. Não tem jeito. Tem um pedaço de terra, tem que produzir. Aqui, ó. Pé de limão. Não sei o que que houve nesse pé de limão. Estava carregado. Veio uma doença aí que até agora eu não sei que doença é essa. Eu vou procurar vir lá com os companheiros da EMATER. Até já me falaram mais ou menos o que que é. Mas eu tenho que trazer eles aqui para eles olharem e me dão orientação técnica. Né? Disso daqui. E é isso aí. O outro pé de limão também está com o mesmo problema. Aqui é um pé de acerola. Né? Aqui é a acerola. Esse pé de coco aqui. Depois eu tenho que jogar um pouquinho mais de esterco, adubo, né? Para ele dar uma desenvolvida. Está próximo desse. Aí. O coqueirinho aqui, galera. Esse aqui é o famoso coqueirinho anão. Caiu ali o coco. Tenho que ver isso também. E é isso aí, galera. Então aqui eu vou cercar, né? Vou cercar aí para... Vou ter que dar uma podada nessa árvore. Cercar. Deixar aí. Aqui deve ter 400 metros quadrados aí para as galinhas. Para estar. Nesse sistema que eu vou fazer. Orgânico, né? Onde as galinhas elas ficam bem à vontade. Sem estresse. Esse negócio de estar muito presa. Né? Criar ela aí num sistema aí. Mais tranquilo. Né? E é isso aí. E vocês vão acompanhando comigo aí. Esse sistema aí. Né? É... Tanto a construção do galinheiro. Mas como o manejo também no dia a dia aí. Vocês estão me acompanhando aí. Eu estar compartilhando. Né? Quem tem vontade aí de criar. Depois de ver como é que funciona o manejo orgânico. Quem tem um espaço aí no seu terreno. Pode ter um galinheiro. Né? No manejo orgânico. E a gente vai aí contribuindo. Fazendo aqui. E vocês vão vendo aí, né? Quem tem vontade. De repente está pegando alguma orientação. Né? É... Quer dizer. Já fica bem mais fácil. Né? E é isso aí, galera. Quem quiser apoiar o canal aí. Esse projeto. Aí na descrição aí. Tem, né? A conta. Quem quiser depositar aí qualquer quantia aí. Pra estar participando desse projeto. Né? Vou estar fazendo conteúdo. Sempre. Né? Em função disso. Mostrando aí o manejo, né? O manejo como é que faz. O dia a dia. Como criar. Tudo bonitinho. E vou estar aí. É... No caso. Contribuindo aí. Né? Com as informações. Passando passo a passo. E vocês vão acompanhar tudo isso aí. Valeu, galera. Então, vambora. Bom, galera. É isso aí. Né? É... Faltou esse pedaço aqui pra me enroçar. A gasolina acabou. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Acompanhe aí agora esse novo projeto. E vamos que vamos. É... Esse vídeo aí vai ser, né? O início do projeto. Aos pouquinhos a gente vai gravando. Atualizando vocês aí. E é isso aí, galera. Quem gostou, se inscreve no canal. Acompanhe esse projeto. E vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Fui.